Contem 14 dias a contar de hoje, nação. 14 dias, mas não se assustem. Está vindo dos Estados Unidos da América, uma bomba, 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 bomba! Vai vir dos Estados Unidos da América, dois papéis. Vejo uma grande convocação, o senhor está dizendo. Eu ordenei um anjo que fizesse um reboliço no território nacional brasileiro nesses 14 dias, de hoje a 14 dias. Meu Deus, eu vejo uma escuridão. Uma escuridão invadindo uma, duas cidades, três cidades, podendo atingir boa parte do Brasil. 14 dias a contar de hoje. Dentro de 14 dias, isto irá acontecer. Na nação brasileira, a Bíblia diz. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, versículo 8. A live do dia 17 de setembro, do apóstolo Reginaldo Rolim, aconteceu algo inédito. Deus fechou os olhos do apóstolo e ele viu. O Senhor ordenou o seu anjo para trazer um grande reboliço no Brasil, que será dentro de 14 dias. Ele viu em visão documentos vindo dos Estados Unidos e o embaixador americano no Brasil, se pronunciando. E isto seria notícia em todo o mundo. E entregou um grande alerta para a Argentina, Portugal e Estados Unidos. Nesta visão, Deus mostrou ao seu servo uma grande escuridão, tomando conta de boa parte do Brasil. E ordenou que até o dia 24, todos os cristãos levantassem um clamor pelos Estados Unidos. A nação brasileira, esteja preparada, pois isto acontecerá. Em breve, confira cortes da live do dia 17 de setembro, do apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar, e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Oh, Deus, está tão lindo, sabia, Senhor? Muito obrigado por estar comigo aqui esta noite. Ela é, façou e eu peço. Romaneia, sou e eu quebe, apoio, sou e eu reço. Sim. Sim. Duas provas. Duas papéis. Duas provas, dois papéis. Alguns papéis, com algumas páginas. Vindo dos Estados Unidos da América, sim. Vai vindo dos Estados Unidos da América. Dois papéis. Sim. Vai vindo dos Estados Unidos da América. Dois papéis. Cada papel desse tem papéis grampeados. Eu vejo dois papéis. Esse grampeado e esse grampeado, mas com papéis. Um papel grampeado com muitos papéis. Outro papel grampeado com muitos papéis. E esses papéis vêm dos Estados Unidos da América. Deleve o forçou e ouve ele a sede e a sol. Ai, Jesus, chega, chega, estou vendo. Vem dos Estados Unidos da América. O embaixador dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil. Vejo ele recebendo o papel. O embaixador dos Estados Unidos da América. E vejo ele se pronunciando. Pronunciando e recebendo o papel. Deleve o forço. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Jesus. O que é isso, meu pai? Por que eu não consigo abrir os olhos, senhor? Dois papéis na ação brasileira. Grampeado cada um desses papéis com muitos outros papéis. Vem dos Estados Unidos da América. De pessoas grandes, importantíssimas nos Estados Unidos da América. O embaixador dos Estados Unidos da América. No território nacional brasileiro. Papéis na mão e um pronunciamento. Deleve o forço. Vejo uma grande convocação. O senhor está dizendo. Eu ordenei um anjo. Que fizesse um reboliço no território nacional brasileiro. Nesses 14 dias. De hoje a 14 dias. E uma grande convocação. De hoje a 14 dias. Uma grande convocação. Fora do padrão. Fora do padrão. E fora do normal. Deleve o forço. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, senhor. Pelo amor de Deus. Uma convocação fora do padrão. Eu não consigo abrir os olhos. É a primeira vez na vida. Senhor. Que eu não consigo abrir os olhos, senhor. O que está acontecendo? Uma convocação geral em 14 dias. Deleve o forço. Eu sou. Comitiva de imprensa. Deco. Eu sou. Comitiva de imprensas em território nacional brasileiro. Deleve o forço. Ai. O senhor bolina nas imprensas internacional. A Argentina. A Argentina. Ramaiasso. Portugal. Decaia sob e é. Estados Unidos. Deleve o forço. Decaia sob e é. Uma convocação nesses últimos 14 dias fora do padrão e do normal. Deleve o forço. O anjo de Deus desceu para esta convocação. Deco. Eu sou. Coloco eu. Ainda está sob o território nacional brasileiro. Meu Deus do céu. O espírito de contenda ainda está no meio das autoridades em território nacional brasileiro. Ai, nação brasileira. Prepara-te. Decaia. Ai, meu senhor. Eu vou ver. Meu Deus do bisqueiro. Meu Deus. Eu vejo uma escuridão. Deleve o forço. Uma escuridão invadindo uma ou duas cidades. Três cidades. Decaia o sul e o bia. Debi o forço. Podendo atingir boa parte do Brasil. Deleve o forço. Nestes dias, assim pode acontecer. Rabadaia o sul. Biaia o ser. Meu Deus. Eu vejo uma larida há 14 dias, senhor. Deleve o forço. De uma escuridão que poderia ser um apagão. Decoiovo. Vindo para o Roraima. Ai, cosoiovi. Todo Roraima atingindo boa parte de São Paulo. Indo para dois ou três estados. Podendo afetar. Decoiovo. Iossob. E o senhor está dizendo. A briga espiritual sobre o território nacional brasileiro está grande. Meu Deus do céu. Eu estou vendo. Está vindo dos Estados Unidos da América. Uma bomba, 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 bomba. É impossível ficar de pé. Darabasé. Maikoiovideia vossoié. Mas o Espírito de Deus está dizendo. É de dentro do território nacional brasileiro. Que eu coloco contendas. Vocês irão ver contendas. Como nunca viro no meio das autoridades. Decaiovo. O mesmo Espírito de contenda que dias atrás eu disse. E já começou a acontecer. Essas duas coisas que vêm do território americano. Os dois papéis. Eu vejo os dois papéis grampeados. Vai mudar a nação brasileira. Vai mudar a história da nação brasileira. Eu vou colocar nervosismo. Gastrite. Nervosismo muito grande. Gastrite em autoridade. Só para saber que eu sou Deus. E o que eu comecei em território nacional brasileiro. Não há como retroceder. Eu não retrocedo. Porque comigo não há negociação. Ramayashoyokoyobideia vossu. Ramayashoyokoyobideia vossu. Olha eu dando um livramento de uma embarcação. Olha eu dando um livramento de uma embarcação. Derebi avassoyokobideia vossu. Xonomi hase. Quatorze dias. A contar de hoje. Do dia 17, do 9 de 2024. Ramayashoyokoyobideia vossu. Rabayashoyokoyobideia vossu. Dei vi oxe. Uma convocação fora do padrão do normal do território nacional. É leve. Vou visitar o embaixador dos Estados Unidos. Hum. Dei vi avanui. Eu soube. Visitarei o becaio. Eu soube essa. O embaixador dos Estados Unidos do Brasil. Dei vi oxe. Porque o meu anjo já começou a ajeitar as papeladas. Hum. O meu anjo já começou a morrer. Decaio. Eu vou. Sobe essa. E as autoridades dessa nação irão ver. Que eu ainda ajo com muito poder e grande glória. E do dia, do data para poder acontecer. Deleibio russa. Porque eu estou com pressa. Do coio sub e resse. Olha eu dando um grande livramento. Um homem em território nacional. Olha eu dando um grande livramento. desse homem, ó. Neleia sub e resse. Olha o jornal de Valécaio. Eu vou. E o sub e resse. Falando desse grande livramento que eu disse. Neleia. Eu vou. Se. Nação brasileira, se preparem. Hum. Decaio. Eu vou. Porque eu estou com pressa. De soltar esta bomba. Nesta nação. Deleia. Eu vou. A hipocrisia. A falsidade. Vai cair por terra. A minha palavra ainda é agaiorose. A hipocrisia. A hipocrisia. Ainda é predominante. Ainda mando no céu, na terra, no mar e no inferno. E sempre mandarei. E todas as autoridades abandessem a voz do meu comando. Olha aí o que eu estou mandando. Eita, Jesus Cristo. O que é isso? Senhor, deixa abrir os olhos. Leva. Soio. Eu sei. Jesus, por que eu não consigo abrir os olhos, Senhor? Senhor, por que eu não consigo abrir os olhos? Senhor, por que eu não consigo abrir os olhos? Xeré, passou. Contem 14 dias a contar de hoje, nação. 14 dias. Mas não se assustem. Porque eu mandei vai cair a 100. Uma convocação fora do padrão, fora do normal. Xovies, subies. Olha eu trazendo uma bomba. Leve, o volso. Olha eu metendo a derraia, o volso. Meu Deus. Olha eu dando combustível. Eu estou aumentando a combustão. Leve, o volso. Bies. A nação brasileira, até. Vai ter que tomar uma posição. Leve, o volso. Ou, Bies. Por aquilo que eu vou soltar e todo mundo vai saber. Ei. Leve, a soio. Eu irei soltar algo e todo mundo vai saber. E eu exijo da nação brasileira uma posição. Rabadoui. Eu vou pôr aquilo que vai ser grande. Até a data 24. Do 9 de 2024 até a meia-noite. Deveremos clamar pelos Estados Unidos da América. Deveremos clamar pelos Estados Unidos da América. Grande fúria de Lúcifer. Eu falo de Lúcifer. Sobre os Estados Unidos da América. E sobre as autoridades constituídas daquele país. Há uma grande fúria sobre as autoridades constituídas daquele país. Senado e Congresso. Donald Trump e sua família. Donald Trump e sua família. Sua família. Senado e Congresso. Lúcifer está revoltado. Até o dia 24. Do 9 até meia-noite. O senhor diz. Deveremos orar pelo Cudeca. Americano. E em 14 dias em Deitório Nacional Brasileiro. Ai, ai, ai. Prepare-se, prepare-se. Eu entro dentro dos castelos de faraó. Porque eu fiz o rins. Eu fiz o coração. Eu fiz o baço. Eu fiz o intestino delgado. Eu fiz o pulmão. Eu coloquei veia por veia. Ai, devai, açoube, é. E sobre a minha honra andem. Não tem que lhes faça a ordem. Eita, Jesus. Deve a vós. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. E compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.